Neste dia 22 de fevereiro, quinta-feira, continuamos com perseverança as orações neste tempo da quaresma. Hoje pedimos ao Senhor que nos fortaleça na luta contra a ira, aquela raiva desmedida que surge dentro de nós. Pense neste momento as situações que hoje podem te levar à raiva ou que já te levaram a viver na raiva. Que o Espírito Santo nos ilumine os caminhos necessários para dominarmos esta realidade desordenada dentro de nós. Saibamos também viver o perdão porque muitas pessoas por raiva também nos ofendem. E nós que somos seguidores de Cristo, precisamos viver na mansidão, no perdão e dominar toda a raiva. Não é fácil, mas com oração e perseverança, contando com a graça de Deus, nós conseguiremos. Passamos agora mais uma das invocações da ladainha do preciosíssimo sangue. Sangue de Cristo, sem o qual não pode haver redenção, salvai-nos. Apresente as tuas intenções para este dia de oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resistile firmes na fé. Hoje me levanto com a poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador de toda criatura. Hoje me levanto pela força do nascimento de Cristo e de seu batismo, pela força de sua crucificação e sepultamento, pela força de sua ressurreição e ascensão, pela força de sua descida para o julgamento dos mortos. Hoje me levanto, pela força do amor dos querubins, em obediência aos anjos, a serviço dos arcanjos, pela esperança da ressurreição e do prêmio, pelas orações dos patriarcas, pelas previsões dos profetas, pela pregação dos apóstolos, pela fé dos confessores, pela inocência das virgens santas, pelos atos dos bem-aventurados. Hoje me levanto, que a força de Deus me dirija, que o poder de Deus me ampare, que a sabedoria de Deus me guie, que o olhar de Deus me vigie, que o ouvido de Deus me ouça, que a palavra de Deus me faça eloquente, que a mão de Deus me guarde, que o caminho de Deus me esteja à frente, que o escudo de Deus me proteja, que o exército de Deus me defenda, das armadilhas do demônio, das tentações do vício, de todos os que me desejam mal, longe e perto de mim, agindo só ou em grupo. Conclamo hoje tais forças a me protegerem contra o mal, contra qualquer força cruel que me ameace corpo e alma, contra a encantação de falsos profetas, contra as leis obscuras do paganismo, contra as leis falsas dos hereges, contra a arte da idolatria, contra feitiços de bruxas e magos, contra saberes que corrompem o corpo e a alma. Hoje Cristo me guarde, contra veneno, contra fogo, contra afogamento, contra ferimento, para que eu possa receber e desfrutar a recompensa. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo embaixo de mim, Cristo acima de mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo ao me deitar, Cristo ao me sentar, Cristo ao me levantar, Cristo no coração de todos a quem eu falar, Cristo na boca de todos os que me falarem, Cristo em todos os olhos que me virem, Cristo em todos os ouvidos que me ouvirem. Levanta-se Deus pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo, e todas as milícias celestes. Sejam dispersos os seus inimigos, e fujam de sua face todos os que o odeiam. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nesta quaresma e todos os dias de nossa vida, livrai-nos do mal. 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 Livrai-nos do mal, livrai-nos do mal Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte. Amém Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós E por todos quantos não recorrem a vós Especialmente pelos inimigos da Santa Igreja E por todos quantos são a vós recomendados. Amém Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder Revesti-vos da armadura de Deus Para que possais resistir às ciladas do demônio Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar Mas contra os principados e potestades Contra os príncipes deste mundo tenebroso Contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares Tomai, portanto, a armadura de Deus Para que possais resistir nos dias maus E manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever Ficai alerta à cintura singidos com a verdade O corpo vestido com a couraça da justiça E os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz Sobretudo, embraçai o escudo da fé Com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno Tomai, enfim, o capacete da salvação E a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus Intensificai as vossas invocações e súplicas Orai em toda circunstância pelo Espírito No qual perseverai em intensa vigília De súplica por todos os cristãos Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo Esteja contigo para te proteger Esteja à tua frente Para te conduzir E atrás de ti Para te guardar Olhe por ti Te conserve E te abençoe Nesta quaresma Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça para sempre Amém Nesta quinta-feira da quaresma Fique na paz E na alegria Que vem de Jesus Música